Se você, nossa telespector, nosso ouvinte, está preparando o enxoval do bebê, com certeza já deve ter percebido que alguns itens são muito caros. Acontece que a maioria dos pais, principalmente aqueles de primeira viagem, ficam tão empolgados com a chegada do bebê que acabam extrapolando o orçamento e comprando o que não precisa. Para dar uma mãozinha para essas gravidinhas de plantão é que a gente recebe agora, aqui nos estúdios do Grupo RCN, aqui na Rádio Cultura, a Andressa Junqueira, ela que é empresária e proprietária da loja Help Mami. Bom dia, Andressa, seja bem-vinda. Bom dia, Tati, bom dia. Olha só, a Andressa do lado de fora, Totó, nos bastidores, já estava ali trocando altas e despesas. Eu que ainda nem tenho baby, meu filho é pet, meu filho tem pata, mas eu já estava ali, nossa, até que não é tão difícil? Ah, tá. Vamos começar então, tirando dúvidas que eu, que ainda não sou mãe, mas que muitas mães de primeira viagem e aquelas que já estão pensando, elas têm ideia do que é necessário comprar tanto para o bebê quanto para essa mãe? O que elas precisam saber? É, a mamãe, principalmente as de primeira viagem, a gente é perdida, né? A gente não sabe o que comprar, quantidade de, ah, eu compro bode, eu não compro, o que eu compro? Então, essa dúvida, ela é comum, né? É uma dúvida comum da mamãe. Ela procura na internet, são listas e listas, e ela fica nesse, o que eu compro? Eu, o que o nosso atendimento faz é assim, é tentar suprir as mamães nessa dúvida, né? Tentar sanar essas dúvidas para que ela não compre realmente aquele enxoval cheio de itens que ela não vai usar, é, aquele, o enxoval dos sonhos, cheio do frufru, que fica lá no guarda-roupa. Não usa, né? Não usa, acaba não usando, né? E se perde por ali. Então, esse é o foco da Help Mommy, né? É a gente oferecer para a mamãe essa roupinha usual, o dia a dia dela, é facilitar esse dia. Então, a mamãe, quando ela vai montar um enxoval, ela tem que pensar nisso, ela tem que pensar no dia a dia dela, né? Exato. Como vai ser ela com o bebê, o que que ela vai precisar ali, ela não vai sair todo dia, gente. E tem mãe que só compra aquele, é vestidinho, é não sei o que, é pó. No caso, teria que ser uma coisa mais prática, seria isso? É o prático. É o prático, né? É o dia a dia, gente. O que que a gente sofre no enxoval, mamães? É no dia a dia. É fazer aquela combinaçãozinha do body com a calça, é ter um macacão funcional, onde você pode pegar o neném e já sair, que é fácil. Certo. A roupa de ir no médico, ela tem que ser prática, porque ela vai tirar a roupinha. Então, a gente tem que pensar nesses detalhes. Não é na roupa mais linda, é na roupa bonita, confortável, principalmente conforto para o bebê, mamãe. Gente, pensem no conforto do bebê. Andressa, a gente prioriza muito, o pensamento é muito grande no bebê, mas tem que pensar na mãe também. Tem que pensar na roupa dela. Verdade, verdade. O enxoval, a gente fala enxoval do bebê. As mamães têm que pensar assim, o enxoval da mamãe. Mamães, isso faz toda a diferença. Nasce um filho, nasce uma mãe. Meu Deus. E outra, e muda tudo, tudo. É o corpo que muda, olha a maior mudança, né? Aquela, é o corpo da mulher. Sim. É um momento importante, a nossa vida é muito especial. Vamos falar a verdade, exige roupa especial. Claro. Não vai andar com a camiseta do marido, né? É, a roupa do marido vira uniforme, né? Então, a mamãe tem que procurar roupa para ela. E aí, qual que é a dica? Um vestido que seja para a gestante, né? Ela ter ali o guarda-roupa dela. No mínimo, mamãe, pense assim, umas cinco roupas, né? Para eu ter umas cinco roupas, aquela do passeio do médico, aquela do passeio do pediatra, aquela do dia a dia. Mesmo porque é um período de nove meses, né? E já está falando do outro, do outro, do pós-parto, depois... Aí que a mamãe se engana, né? Porque a gente sai da maternidade grávida ainda. Claro, exato. Com 15 quilos ali ainda. Aquele corpinho, né? Não sai, né? Não sai, não volta o corpinho. Os milagres só acontecem no Instagram, né? Gente, só. É só artista para sair do corpíteo lá, que... Olha, eu sofri com isso, tá? Quem me avisou? Hoje eu aviso a todos os nossos clientes, nossas mamães, eu aviso que não é assim. Além da saída maternidade do neném, a gente tem que pensar na nossa saída maternidade. É verdade, é verdade. Isso que é muito bacana na história da Andressa, viu, Totó? Ela está me contando também ali nos bastidores que a loja Help Mommy, que tem essa missão de ajudar mães e futuras mães, nasceu da necessidade da Andressa. Ah, é? Após a gestação, após o parto. E aí ela foi vendo que faltava roupa, que ela não tinha roupa, ou que para o bebê tinha roupa demais, e aí nasceu a loja. Então, lá tem um combo já para a pessoa que chegar ou não, Andressa? Temos, sim. Tem, a Help Mommy, ela consegue atender até porque já aconteceu, tá? Do neném vir fora de hora, nascer antecipado, e o papai chegar para comprar. Ah, legal. Porque a Help Mommy, ela já existe desde... já tem... vai fazer dois anos já que eu tenho a loja. É... e o papai chegar, imagina um pai montando um enxoval. É, é uma coisa muito legal. Nós temos, sim, tá? A mamãe... Não só compra a roupa nem para ele. É a mulher que compra. Ela tem até a praticidade de montar a malinha junto com a gente. Certo. A malinha da maternidade, o enxoval, o enxoval dela, a malinha dela de maternidade, ela pode ir para a loja e montar isso junto com a gente. E quando a gente fala dessa quantidade de itens, de roupas, significa que a gente vai gastar muito? Ou é possível economizar? Olha, o gastar muito, eu associo muito do não comprar coisas que eu vou usar. Ah, verdade. O supérfluo, o desnecessário. É, a coisa que, assim, eu monto um enxoval desnecessário com itens que vão ficar lá, esquecidos na hora da roda. Parados, aham. Gente, realmente joguei dinheiro fora. Sim, certo. Eu falo que a economia é em saber o que comprar. O que que eu preciso? Ah, é a quantidade de tal, então você vai usar, vai ter um período. Claro, o neném cresce, gente. É inevitável, né? É verdade, é verdade. Mas ele tem que ter roupa para cada fase. Sim. Então, saber comprar as roupas para cada fase do bebê e para a mamãe, para as necessidades dela, isso é a economia, eu acho que eu associo isso a uma economia e um custo-benefício muito grande para as mamães e principalmente para os papais, né? Que ficam lá controlando a gente. É, segurando o cartão. Então, e aí quando você fala, bebê cresce, os bores RN, tem mãe que nem compra, tem mãe que compra. O que que é RN? RN, o recém-nascido, aquele petitiquinho. Ah, tá bom. E tem mãe que compra e depois relata que usou só por dois, três dias, usou só depois na hora do parto, nunca mais usou. É, porque eles nascem petitininho, mas uma semana depois já... Bicha! E aí? Esses pãozinhos. Compra! É gastar dinheiro à toa, não é? Olha, assim, a mamãe tem aquele acompanhamento do tamanho do bebê. Já é uma base. Já é uma base. Certo. Então, ela já vai saber, poxa, meu neném é grandão e vou precisar já... Já vou partir para um tamanho P. É raro. Das clientes que a gente já atendeu até hoje, as mamães que foram lá, não tivemos nenhuma história de alguém que já vestiu P. E eu também vaziei em mim, tá? Porque todo mundo fala pra mim, não compra, Reni, não compra nada pequeno, o neném cresce. Na minha cabeça, nossa, vai nascer com um ano já. Não compra nada. Caí na história, eu parti pro P. Neném nasceu, a enfermeira chegou lá. Mamãe, você tem uma roupinha menor? Por quê? O neném é um bebê, nasce pequenininho, gente. Nasce pequenininho, é verdade. Em questão de dias vai, como eu disse, espichar. É, vai preencher aquela parte que ficou presa com o prendedor de roupa, né? De jeito nenhum. Mas precisa, tipo assim, o neném saiu daquele conforto da barriga da mamãe. Agora você imagina, aí você vai lá, põe uma roupa no neném lá todo. Ele precisa de uma roupinha adequada, assim. A mamãe tem que pensar que pelo menos algumas pecinhas pra esses primeiros dias ela precisa ter. Legal. Andressa, uma última pergunta. Na Help Mommy, a grávida, ou a pessoa que pretende engravidar, né? A mulher que ainda pensa, como eu. A gente consegue uma consultoria pra não gastar dinheiro à toa mesmo, pra ter uma noção. É um universo novo, né? Eu nunca tive um bebê antes. Aí você é a primeira vez. Não vem manual. Não vem manual. Não tem bula. A Help Mommy dá essa consultoria? A Help Mommy, o nome já diz, né? É o socorro da mamãe. Certo. A gente é aquela coisa... É o que eu tava te falando até antes do programa. A mãe, ela tá perdida, tá? Ela sai pra comprar roupa com a lista e ela volta ainda cheia de dúvidas. E nada da lista. Principalmente por conta desses palpites do compra ou não compra o que você precisa. E a Help Mommy, sim. A gente... Eu trouxe pras mamães esse abraço, esse cuidado que elas precisam. A Help Mommy, ela é focada em ajudar, em estar ali pras mamães. Eu pensando, assim, nas mamães. Certo. Então, lá, sim, ela vai conseguir um direcionamento pra ela não montar um enxoval, aquele enxoval dos sonhos, mas que a gente não usa. Um enxoval mais usual. A gente fala mais a língua do dia a dia da mamãe. Exemplo, esse seu colar. Ai, gente, deixa eu falar desse colar, tá? Olha aí, Totó. É um colar mordedor, tá? Mordedor. É o neném. Ah, é? Por neném isso aí? Não é uma mamãe? Gente, a hora que ela fala... Porque a mamãe, ela fica esquecida, né? Então, ela pode... Olha que legal isso. Ela vai colocar um acessório... Hum... Já comeu. A neném já quer pôr na boca. O neném já quer brincar, já quer puxar. Esse aqui é pra mamãe ficar bonita e pro neném brincar. Também poder brincar, exato. Você vai num médico, o neném... Você leva um brinquedo, cai no chão, você leva alguma coisa fora de usar. Esse aqui tá aqui no seu pescoço, o neném vai ficar mordendo, brincando, coçando a gengiva, quando tá nascendo os dentinhos, eles querem alguma coisinha pra você, a gengiva. Esse é uma das nossas novidades, tá? A gente tem muito acessório também, acessório pro dia a dia da mamãe. É uma almofadinha pra dar banho, pra ficar com as mãozinhas soltas, né? Certo. Faz toda a diferença pra mãe. Então, são N itens. E tecidos também, tecidos respiráveis. A gente usa máscara, o neném não pode usar. Então, a gente tem vários acessórios pra esse dia a dia da mamãe. Esse aqui é um deles, assim. Olha que minha neném tá com dois aninhos. Mas eu achei uma novidade incrível. Muito legal. Não, eu tô muito curiosa pra ir conhecer a loja. Tá com dois aninhos e ela ainda brinca com meus acessórios. Que ótimo, que legal. Não precisa, mata a minha curiosidade de todas as mamães aí. Onde que fica a Help Mami? Nas redes sociais também, como que eu encontro? A Help Mami tá num lugar assim. O lugar foi pensado pras mamães, tá? Como a gente tem muito produto focado nas mães. A gente escolheu um lugar de fácil acesso. Estacionamento, pode passar a tarde lá, amanhã. Não tem zona azul. Tá aqui na Avenida Lóis Chaves, pertinho aqui de vocês. O número 1264. Ali ao lado da Santa Pizza. Bem pertinho ali. Ah, pertinho ali. Então, tem uma referência fácil, né? Então, as mamães podem, sabe, nos procurar. A gente tá lá das 8 às 18. Né? Então, assim... Maravilha. E nas redes sociais é o arroba Help Mami com dois is. Mami, dois is no final.